Bom dia a todos, nós estamos entrando aqui no ateliê do Índio Redes, redes artesanais, avenida principal do condomínio Vilagem das Palmeiras, no Garrote. Nós temos aqui várias redes, estilo Tucum, mas com tecido de pano, aguardando você. E estamos com uma promoção, aquele que quiser aprender a executar, a fabricar a sua rede, podendo gerar até mesmo uma renda familiar, venha fazer o seu curso, no valor de 200 reais, um dia de curso você aprende a fabricar a sua rede, e ainda sai com a rede pronta, Índio Redes Artesanais. Aprenda a fazer a sua rede e já saia com uma própria para você, aqui aguardando, como queima de estoque, aguardando você, Índio Redes Artesanais. 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 Artesanais